A noite de ontem, um homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo aqui em Paranaguá. A tentativa de homicídio foi registrada na Vila dos Comerciários. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou aqui no local, o fato aconteceu aqui na Avenida Belmiro Sebastião Marques. Exatamente ali, ao lado daquele muro onde este rapaz mora. E o que tudo indica é que ele foi baleado ali dentro de sua residência. Logo na sequência, ele pulou o muro, inclusive o muro da casa tem várias marcas de sangue, e correu aqui por este local. E exatamente aqui, onde nós estamos, nesta esquina, tem aqui quatro estojos de munição, onde os primeiros, os segundos, podemos colocar assim, a segunda sequência de disparos aconteceu. A primeira em sua residência e o segundo exatamente aqui neste local. Depois de atingido, ele ainda correu pela ciclovia, pela extensão aqui da Belmiro Sebastião Marques. E exatamente ali, do outro lado, ele acabou caindo, onde tem várias marcas de sangue. Na sequência dos fatos, após ser baleado na esquina, o rapaz caiu exatamente aqui neste local, onde é possível visualizar várias marcas de sangue. Logo em seguida, ele tentou, ele caiu aqui neste local, levantou e ainda correu aqui pela rua Milton Vieira, até a outra esquina, até o outro lado desta rua, onde caiu e logo na sequência foi atendido por uma equipe do SAMU. Após ser atingido lá na Avenida Belmiro Sebastião Marques, o rapaz, ele caiu exatamente aqui neste local, na calçada, em frente a uma residência, na rua Zélia Simeão Poplade. As equipes da Polícia Militar rapidamente estiveram por aqui, realizaram dirigências pela região, mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado, suspeito dessa tentativa de homicídio. Neste momento, o rapaz, ele está na unidade de suporte básico aqui do SAMU, onde será encaminhado então para o Hospital Regional do Litoral, onde receberá aí todo o atendimento médico. Fica então o registro desta tentativa de homicídio aqui no município de Paranaguá, na noite desta segunda-feira. Trabalhando com as imagens de Bruno Inácio, repórter Augusto César, para a TVC. É, agora tem que, ao contrário do que aconteceu no dia desses, que a gente viu que uma pessoa passou por tentativa de homicídio, que levou dois tiros nas pernas, nas coxas, aquilo não foi a intenção de matar, aquilo foi um aviso. Lembra que a gente comentou aqui, porque a pessoa que atirou estava do lado ali, desembarcou da moto, na maior tranquilidade, foi ali e atirou nas pernas. Tipo, se ligue, que na próxima você vai. Esse caso não. Esse caso aí é nítido, que tentaram matar o rapaz. Não conseguiram no primeiro momento e espero que ele se recupere. Foi para ser morto dentro da casa dele. E eu estava aqui conversando com... Não vou citar nomes aqui, né? Porque é reportagem policial, deixa quieto. Eu estou aqui conversando com o cinegrafista. Ele conseguiu caminhar por cerca de duas quadras depois de baleado. Isso, na minha opinião, leigo que sou, demonstra desespero dele de, primeiro, tentar pedir socorro e fugir dos atiradores. E ele conseguiu. Ele conseguiu, ele saiu baleado. E a gente não tem informações sobre o estado de saúde dele nesse momento, né? A gente vai tentar buscar essa informação. Espero que ele se recupere. E também, a partir do momento, daí pra frente, qual foi também essa motivação? Os caras entraram na casa onde ele estava pra matá-lo. Então, vamos aguardar, porque é mais um caso pra ser averiguado e investigado nesse ano esquisitão aqui na cidade de Paranaguá. Ah, é complicadinho. A maior parte, praticamente absoluta, acerto de contas. Mas sempre fica um risquinho ali de preocupação. Agora, uma hora seis...